É isso aí gente bonita, nós vamos para mais um vídeo aqui, mais um treinamento com drone aqui na beira da praia para ver se ele consegue segurar a peteca aqui, está ventando um pouquinho me disseram para não levantar quando estivesse ventando, mas nós vamos fazer um teste aqui rapidinho né a Sol está tentando fazer uma filmagem ali, tem uma galera indo para a praia e a gente vai subir aqui e tirar umas fotos, eu descobri que a imagem dele não é muito não tem muita qualidade para vídeo, porque ele balança muito, mas dá para deixar umas fotos vou tentar tirar umas fotos aqui, vai ser um vídeo bem curtinho, é um treinamento né até a gente puder conseguir aí fazer fotos mais oficiais, beleza gente bonita mas é isso, a Sol está aí fazendo o que pode, está mandando ver aí, olha ele lá em cima tem um drone voando, um L900, não tem gimbal, por isso as imagens ficam trêmulas, é isso, mas essa aqui é a nossa base os efeitos especiais aí ó, é a nossa base é vir, e essa praia aqui fica aqui de frente com a rua L4 L4, é perto da rua L5 também né, e perto aqui da pousada girassol, do recanto do sol brilhante né, que é um dos área de campo que tem aqui pertinho, olha só, cinco, é um pé na praia, um pé no campo e outro na praia pousada girassol, pousada avileiros, pousada água de coco, fica tudo aqui nessa rua aqui, pertinho, pertinho, pertinho lá na frente você está vendo o ponto sol, já é o outro, depois do rio Jucurusul, está na frente, está vendo, ele balança um pouco aí por conta da estabilidade, a imagem também não é possível, eu fico fazer a imagem 10.8, você fica com 720, porque senão ele perde o sinal, beleza, mas a gente está aprendendo aqui aos comandos, aqui é para treinar o comando mesmo, o manuseio, levantar, girar, girar, direita e esquerda, essas coisas que eu estou aprendendo aqui, para quando chegar aí aquele drone mais top de linha, uma VIX, DG Mini 1, 2 ou 3, a gente está mais aí habilitado para mandar mais longe, beleza? A noite eu vou tentar fazer umas fotos lá na rua, no centro, quando eu voltar lá da programação que vai acontecer lá no Ouro Verde. Então eu já quero deixar um abraço aí para o Jail do Vídeo Drones, eu vou precisar daquela ajuda, hein? É, o Roca Antubelas prontificou, mora aqui perto, já tive aí algumas, algumas, alguns treinamentos com o Luan também aqui, né? Que faz os videozinhos aqui, tá bom? Mas é isso gente bonita, eu quero agradecer aí mais uma vez essa oportunidade, essa é a base, eu estou aqui no final da rua L4, né? Na rua que eu moro mesmo, é a nossa praia, vamos dizer assim, né? E a gente está aqui sempre treinando, né? Testando a velocidade, testando o vento, né? Como vocês podem ver, a altura aí não deu para medir direito, mas está em torno de 60, 10, 10, né? Vou falar de questão de médio e pés, né? Não metros. E é isso, então aqui agora é treinar mesmo, treinar, 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 treinar até poder, até ter condições, né? De dominar os comandos aí, beleza? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, com mais imagens aí de cima, beleza gente bonita? Então nós vamos treinar para ficar bom aí, até chegar aqui.